A segunda-feira de carnaval em Rondônia não é mais feriado Na data é comemorado o dia do comerciário A lei 1604-2006 foi revogada pela Assembleia Legislativa na última quarta-feira O deputado Mauron de Carvalho explica os motivos da mudança na lei Atendendo o pedido da Fé Comércio No momento a Fé Comércio justificava o momento de crise E com isso eliminando o feriado comercial O presidente da Assembleia fala que houve uma conscientização Sobre os motivos para a revogação da lei O projeto de autoria do governo veio para a Assembleia E foi um consenso na Assembleia de todos os deputados Entendendo a dificuldade que o Estado passa nesse momento Revogando o feriado do dia do comerciário